Ei, bem-vindos, bem-vindas ao Tá Na Hype! Esse é o podcast mais louco que você vai ouvir na sua vida e assistir também. A gente fala sobre inteligência de mercado, sobre bastidores artísticos, entretenimento no geral, mas só do que tá na Hype, só do que tá bombando no mundo. Eu sou Gigi Oliveira. E eu sou o Alexandre Contini. Parabéns, Gigi, você vai... Você toca aí a entrada e quando você bugar, eu entro. Eu não vou bugar, né, Galavão? Não vou de Mila hoje. Não vou de Milen, não vou de Milen. E eu não sou acabado, tô brincando. E estamos no Portal Iggy agora, ao vivo, meio dia e um. Então, se inscreve no canal, tá Na Hype Oficial, é a TikTok, Twitter, que não é mais Twitter agora, é X. Instagram e YouTube, tá Na Hype Oficial. E estamos num estúdio novo e de cenário novo, Gigi. Dá uma aberta aí, Gigi, dá uma aberta aí, já entrou a convidada, já entrou a convidada, já entrou a convidada, já entrou a convidada, já entrou a surpresa, né, com o Chile, bugou. Estamos aqui de cenário novo e estamos aqui no Pocket Studio, que fica no Shopping Jardim Pamplona, no segundo piso. E você pode mandar um mimo aqui pra ele. Em São Paulo, em São Paulo, só pra pessoa saber. Não vai mandar pra Brasília lá no Shopping Jardim Pamplona. Olha, gente, a gente tá num aquário. Sabe o Big Brother? Quando bota as pessoas no meio de um shopping falando, a gente fez isso com os nossos convidados. A gente tá aqui no Pocket Studio. Você pode vir aqui e mandar tua pergunta pra nossa produção. Você pode vir aqui e ganhar algum desconto maravilhoso, um dos nossos parceiros, algum presente. Enfim, você pode vir aqui ser feliz, passar vergonha também, porque a gente é desses, entendeu? E o nosso cenário maravilhoso foi feito por quem? Pelo arquiteto Emerson Araújo. Arquiteto gigante do Rio de Janeiro e São Paulo. Ele faz a Casa Cor, arará, é premiadíssimo. E ele deu o nosso presente, o nosso estúdio maravilhoso, que veio estrear com pessoas incríveis. Daqui a pouco a gente fala de vocês, pera aí. A gente é assim, a gente é assim. E também, quem entregou pra gente, na verdade, o Emerson Araújo, ele criou pra gente. Depois eu vou botar no nosso Tá Na Hype oficial, lá no Instagram, pra vocês acompanharem o trabalho deles e também ter a parceria deles, que você pode, você merece. Você tá na Hype porque eles são da Hype. E aí tem uma parceria nossa agora com a Lenda Mídia, que é a gráfica, né? Meu amor, não é uma gráfica comum. Não é. Ela faz a pista de dança da balada. Tem noção da pista de dança da balada? Ela faz esse cenário de uma forma... Eu fui em mais de 10 gráficas tentar fazer esse cenário, porque é um tecido especial. Tá Na Hype, né, meu amor? E assim, num tempo, numa velocidade que é a sua festa, o teu show não vai ficar na mão e vai tá lá. Então a gente, no final, vai botar as arrobinhas aqui todas, mas não acompanha porque hoje tá demais. Eu nem sei. O Alexandre Contini, na semana passada, me fez uma pergunta no nosso entrevistado ator, Neil Marcones, que tava no programa passado. Sim, sim. E aí ele não combinou nada comigo. Ele falou, Giz, você fala tanto, a gente fala tanto sobre inteligência de mercado. O que que é inteligência de mercado? Eu fui pega de chupetão. Sabe quando eu sou pega? Ludmilo. Chupetão? Você foi pega de chupetão? Chupetão. Chupetão. Chupetão tá errado? Sopetão. Ah, meu amor. Você entendeu? Você entendeu? Você entendeu o que que eu sou? Eu erro mesmo. Eu ludmilo mesmo. Eu fiquei com calor agora. Meu amor, eu sou esse fogo. Eu sou essa intensidade. Eu sou escorpiana, né, meu amor? Então, eu fui pega de chupetão. Sopetão. Sopetão. E aí, eu falei o que que é inteligência de mercado, mas graças a Deus, nosso showrunner Fabinho Vila Verde, nosso mentor, nosso, uau, nosso galã eterno, né, e trouxe nosso convidado maravilhoso, que é a inteligência de mercado, Alexandre Contini. Exatamente. É, então nós temos aqui a prova viva da inteligência do mercado no Brasil. E ó, nós vamos receber o fundador da Espaço Laser. Ele está à frente da Rodin PG&MP, que conta com mais de seis empresas, com quase duas mil lojas, e está embarcando em novos negócios. O papo hoje é para você que quer empreender. Quer empreender? Quer aprender a ganhar dinheiro? Quer aprender a ser aquela mente milionária? É hoje o papo com você. Então é com muito prazer que eu vou dizer que está na hype com a gente o Paulo Moraes. Olá, bem-vindo, Paulão. Paulão, já virou Paulão, né? Você tem esse negócio de falar que eu sou, como é que é inteligência no mercado? Inteligência no mercado? Eu tenho a sensação, né? Não tem brincadeira, não tem brincadeira. Não tem brincadeira, não tem brincadeira. Vamos brincar, né? Tá até nessa, né? Moraes, o Paulo, você chamou de Paulão, Paulo... Eu já falei Paulão, né? Mas é grande, realmente, porque os números dele são impressionantes, eu acompanho o meu amigo Paulo já há muitos anos, tive o privilégio de estar próximo em vários momentos de grandes conquistas, tenho um orgulho muito grande e assim, estou muito feliz de estar nessa bancada hoje aqui, muito mesmo, porque o Paulo obviamente vai falar muito dele, mas eu queria aqui fazer um agradecimento agradecimento a ele, em nome de toda uma classe artística, que com o olhar do Paulo, não só o apoio ao esporte está garantido com as empresas e com os investimentos que ele faz no esporte, na cultura também. Então assim, eu fico arrepiado de falar, porque no primeiro momento e você acompanhou, que eu tive a oportunidade de produzir a peça O Casamento Feliz, eu liguei para o Paulo e falei, Paulo, cara, eu estou com essa, ele falou, Fabinho, embarca e vai, estou junto com você. Massa. Então assim, é uma gratidão. Ele está fazendo uma força danada para eu chorar aqui. Ele está no final, ele está no final, ele está no final. Ele está no final, ele está no final. Você está no final, ele está no final. A verdade é que emoção, é verdade. A verdade é que é verdade, né? Mas vem cá, vem cá, vamos, deixa eu entender, né? Você tem uma roading que tem seis empresas. Quais são essas empresas? Vamos falar um pouco dela. Vamos lá. Bom, eu falei um pouquinho antes para vocês aqui, na verdade, eu acabei ganhando um sobrenome, que é onde eu fiz a minha trajetória, a mais importante, na verdade, delas, que foi junto à Espaço Lesa. Uma empresa que fundamos lá em 2004, então é uma empresa que vai completar o ano que vem 20 anos de existência. Mas que nos sete últimos anos, quando eu estive à frente dela, liderando realmente a companhia, é que ocorreu a grande transformação. Eu tenho orgulho danado e costumo dizer que isso não foi coincidência, né, Fabinho? Nada, nada é curatado. As pessoas que falam, você é um cara de sorte. Sorte? Nada, não é um trabalho. É um cara de sorte, não. Vamos lá, combinar que são 14 e 18 horas por dia. 18 horas por dia? Sete dias na semana. E no mercado que, em 2004, era muito inovador. Não era comum ter depilação à leite no Brasil. Depilação à leite em 2004, quando a gente começa esse negócio, e começamos com mais dois sócios juntos, esse é um projeto que não é uma iniciativa do Paulo Moraes, mas de três pessoas que sonharam e imaginaram isso. Mais incrível, né? Dois homens pensando em depilação à leite. É, o Tony Ramos e ele não aventava mais lá pra pé, né? Por isso que eu costumo dizer o seguinte, é um projeto de três malucos, né? Três homens falando de depilação à leite era 20 anos atrás. Lembre-se que depilação à leite era um serviço prestado apenas para pessoas com muito dinheiro no corpo. Muito. Porque era um tratamento restrito a clínicas dermatológicas e alto padrão, altíssimo padrão. E o nosso projeto ali, naquele momento, era fazer esse tratamento incrível e transformador, que é ser popular, democratizar, levar o mais acessível a todas as pessoas. Esse era o projeto, esse era o desafio. E quando a gente abre a primeira loja dentro de um shopping, como a gente está aqui nesse estúdio fantástico, aliás, estou honrado, hein? Era um novo cenário. Um novo cenário. Tudo pra você. Tudo pra você. É incrível. Obrigado pela sua referência. Mas a gente começa lá no shopping, a gente tinha o desafio primeiro das pessoas entrarem pela porta, porque elas olhavam por fora, liam espaço laser e... Não identificavam, né? Aliás, a gente teve algumas situações que hoje a gente dá risada, mas naquela altura ele dá vontade de chorar e ir pra casa, porque faziam uma leitura errada, liam espaço lazer, e aí entrava com a criança, e falei, escuta, vim deixar minha filha aqui pra poder fazer compra. Pera, pera, tem uma confusão aqui, é que é espaço laser, mas eu te conto o que é isso. E os homens? Os homens iam ou eles tinham preconceito no início? Não, na fase inicial, a gente não tinha o povo masculino. Sim. Ela sofreu na construção dos últimos oito anos, onde a gente começa a entender e mostrar pros homens o benefício do tratamento. Afinal de contas, o homem se depila todos os dias, né? Quem faz barba, todos os dias ele se depila. E tem um percentual alto de... Hoje, já 13% do nosso público são homens se cuidando. Aliás, tem mulher que faz o seguinte, pega o cara... A gente leva, a gente leva, a gente leva, a gente leva, Não é que estão rinks no mal, frango lá. Porque a gente faz em casa, né? A gente ajuda os maridos, os namorados em casa. A gente faz todo um processo de barbearia. Mas você sabe que eu tenho assim... E aí, quando complica, a gente manda para o espaço laser. Graças a Deus. Muito obrigado, Nilson. Eu tinha muito problema de foliculite, né? Para fazer barba e tal. E aí, eu fiz uns tratamentos que pararam mesmo. E até o período de novela, quando você está fazendo, por exemplo, eu fiz novela bíblica, então você tinha que ficar barbudão e tal. Então, você tinha que ter um cuidado realmente. E aí, quando tirava, fazia, enfim, a descaracterização do personagem, obviamente que a gente tirava bastante. Sofria, né? E depois eu ia fazer para não deixar voltar foliculite. Olha que loucura. São indicações também. Foi no meu caso também. Eu tinha muito problema de foliculite também na faixa de barba, que é normal para os homens, especialmente as pessoas de pele negra, que ajuda muito, tá? Sim. É uma solução, na verdade, além da questão, porque as pessoas olham muito sobre o aspecto estético, né? Isso vai um pouco além disso. Mas é uma coisa da saúde, né? É uma qualidade de pele, eu acho que, inclusive, autoestima. A gente tem relatos muito bacanas de pessoas, mulheres, que têm problemas de questão hormonal, onde tem um pelo mais grosso no rosto. Sim, salva. laser, resolve e devolve autoestima para a pessoa. Imagina. Isso é incrível. Então, a gente costuma dizer no Espaço Laser que a gente não faz, não é uma empresa de depilação da laser. Na verdade, nós somos uma empresa de pessoas que entrega depilação à laser e transforma a vida das pessoas todos os dias. Que maneiro. Eu tenho uma pergunta, voltando no tópico, lá em cima, que você falou que a pessoa entrou com a criança achando que era uma área de lazer. Isso é uma construção de posicionamento de marca, de branding. Qual foi o maior desafio? Porque nessa época mesmo, vocês capinaram, não tinha. Hoje a gente vê muitas. Capinaram literalmente. Você levanta para ele e corta. Você é inteligente do valor. E aí vem aquele mexendo contigo com aquela sereza do mundo. E aí ele me tira de mim. Só que quando eu venho na quinta série, eu venho pior. A pergunta é ótima. A pergunta é ótima, segue. Não aguento. Porque hoje a gente tem um monte de empresas de depilação a laser. Um monte. E aí são duas perguntas. Porque eu acredito que vocês tenham vivido dois processos. O início, fazer um posicionamento para o público, uma estabilização da marca. Qual foi o maior desafio? Qual foi a maior inteligência que você teve? Vocês estiveram nisso? E o segundo momento é o reposicionamento quando começou a brotar muita empresa de depilação a laser. Aliás, esse é o desafio atual que a Espaço Laser vive. Mas vamos tentar colocar isso de forma prática para você. Na fase inicial, não tinha muita estratégia. Nenhuma, né? Empreendedor da raça. Isso, capinando. Foi com a mesma lei. Inclusive, fazendo profetagem na cancela do shopping que nos cobrava para ir lá. Não era de graça. Você quer ir lá na cancela integral? Inclusive, eu fui pessoalmente lá. Olha. Eu, esposa, os amigos, tudo bem na gente. Para convencer os clientes a visitarem a gente e terem experiência. porque o nosso desafio sempre foi o desconhecimento. As pessoas não sabiam o que era. Então, a gente foi integrar e a gente entrega até hoje a primeira experiência de tratamento para a pessoa entender quais são os benefícios desse tratamento. Dói ou não dói? E, afinal de conto, o mais importante, eu consigo pagar ou não consigo pagar? Exato. Essas três dúvidas existem até hoje. Desde o nosso início do negócio. Sim. E permanecem até hoje. Então, o grande desafio inicial era justamente esse. Como fazer mais do que a marca? O serviço, o tratamento se tornar conhecido e as pessoas entenderem. os benefícios que até então a grande maioria não entendia. Vocês entenderem e eu estou falando de um mercado que há pouco tempo atrás apenas 5% da população brasileira entendia e sabia ou tinha ouvido falar. É loucura. Tinha ouvido falar. Então, absolutamente desconhecido. Mesmo com o Larissa Manoela Xuxa, nas propagandas. Exatamente. Xuxa entra no nosso negócio, na nossa vida a partir de 2014. Na verdade, a gente lança a nossa parceria em 2015. 10 anos depois. É. 10 anos. 10 anos tem, gente. de vida da empresa. Que é quando a gente resolve que a gente faria a ampliação do negócio para o modelo de franquia. É nesse momento que a Xuxa iniciou uma aliança importantíssima que construiu, quando você fala de construção de marca, brand, grande, né? A gente ia ter ali 10 anos de história e a gente não tinha uma marca relevante no mercado. A gente era relativamente conhecido dentro do mercado de estética. Mas, no problema de público, a gente não era uma marca conhecida. E até então, no mercado São Paulo ou vocês já tinham outras cidades? A gente tinha. Grande parte das lojas não eram tantas lojas, sabe? Quando a Xuxa entrou no nosso negócio, a gente tinha 40 lojas. Ok, é um número bom. São todas próprias ou franquias? A grande maioria são próprias, mas tem cerca de 216 lojas que são franquias, que é um modelo que ainda funciona muito bem, especialmente pensando em regiões mais distantes do país. Onde a gente precisa de um dono realmente cuidando do negócio. Essa é a essência de um modelo de franquia. Você divide a missão de condução do seu negócio com alguém que vai sentar no papel de dono no negócio, conduzindo e transpirando. Essa é a parte bacana. do modelo franquia que eu particularmente sou apaixonado. Aliás, depois eu queria falar um pouco dos outros projetos porque todos eles estão absolutamente fundados no modelo franquia. Ah, eu quero falar que eu tenho uma grana no colchão aí, eu estou querendo brigar. Eu divido a missão para que eles ganhem dinheiro, se apaixonem pelo negócio e façam muito bem que a gente faz. Vocês acabam montando comunidades de negócios. É um grande ecossistema. Quando você fala DPGMP, que é a minha holding em desenvolvimento de empresas, essa é uma holding, na verdade, ela já surge como a maior holding do setor de bem-estar e saúde focalizada nesse negócio. Nesse setor. Eu, por estratégia e por convicção pessoal, eu entendo que empresas têm que se preocupar com o impacto que vão gerar para a sociedade de forma positiva. E pensando em legado. Então, todas as empresas onde eu tenho posição e participação, a minha preocupação é essa empresa está de alguma forma entrega legado e transformação para a sociedade. Que papel ela está exercendo no meio onde ela está envolvida? Então, quando você vai ver o meu portfólio, são empresas bacanas e tem muita história e a última que a gente anunciou recentemente por provocação da Xuxa, eu não entrei nesse negócio porque eu fui procurar. A Xuxa que me procurou foi bem com essa história. E aí, com o Júnior... Não, conta, conta. Já conta. Já conta. Já conta. Bom, eu em dezembro de 2021, depois de uma jornada de quase oito anos à frente da Espaço Laser, nós fundamos em 2004, mas eu venho para o dia a dia da empresa, efetivamente, lá em 2014, quando a Xuxa vem com a gente para a empresa. Você me desatelou meu amigo, sempre foi meu amigo e ele foi o link dessa relação para a gente construir esse caminho. Mas, em 2021, em 2021 isso, em dezembro de 2021, eu gosto em dezembro de fazer as minhas reflexões sobre o que andou bem, o que posso mudar e nas minhas reflexões cheguei à conclusão que tinha chegado a hora de eu passar o bastão do dia a dia da Espaço Laser. Eu acho que tinha algumas coisas que precisavam acontecer que não aconteceriam enquanto eu estivesse à frente da companhia. e comuniquei o conselho e fiz a transição, mas logo em seguida eu sou impactado pela Xuxa, porque a Xuxa foi comunicada, era sócia da companhia, precisava saber que eu deixaria o dia a dia da empresa, ela ficou um pouquinho chateada com o assunto, como assim, você é a pessoa que eu confio na empresa, que eu gosto, como é que você vai sair do dia a dia? Eu acho que é necessário, aí contei um pouco da história, ela entendeu, mas dias depois ela me liga. não quer ficar longe de você, não. Eu vou te dizer o seguinte, eu queria te falar, se você já viu o que está acontecendo ao redor do mundo, iniciativas de proteína vegetal, algumas iniciativas bacanas que estão acontecendo, ela me referenciou algumas marcas nos Estados Unidos, especialmente, e eu acho que eu deveria ser a pessoa que cuida desse tema no Brasil, porque eu falo isso com verdade. Ela vive isso. e eu acredito e sei de todos os benefícios de se consumir menos proteína animal. E aí, mas isso não está no meu radar, eu estou no momento e ainda estou analisando aqui as oportunidades, não, mas eu queria que fosse você, porque também é o seguinte, eu quero, mas só vou fazer se for com você, se não for com você, eu sou fiança, que legal, com a relação que a gente construiu ao longo da jornada, aliás, na jornada que a gente construiu a partir de 2014, a gente construiu uma jornada de profissional, é verdade, para ganharmos dinheiro juntos, mas além disso, de muito respeito e muita amizade, então hoje eu tenho a Xuxa e a Xuxa, a nossa querida Xuxa como amiga realmente e o Juno também. Juno que é palmeirense, faz isso bem claro para vocês, entendeu? Só não deixando a gente sonhar, falando de futebol, não deixando a gente sonhar. Vai, garoto, vamos pegar aí, vamos pegar aí. Adoro uma provocação. Bom, vamos falar em provocação, então com essa provocação, o Juno passou a me trazer algumas iniciativas do segmento, para eu olhar, para eu avaliar, para ver se fazia sentido, se daria para fazer o que a gente chama de escalar o negócio, ter várias lojas a partir de uma. E o Juno me trouxe várias iniciativas, uma que eu olhava, Juno, pelo amor de Deus, esse modelo não está bem desenhado, está meio negócio, outro era um casal, eu falava assim, meu, se esse casal briga, acabou o negócio, é um problema. Aí o outro, ele te saia para a gente, para a gente comer o negócio, comer o negócio, juro, pelo amor de Deus, isso não, isso não. Isso está muito ruim, se a gente quer convencer as pessoas dessa alimentação, tem que ser gostoso, tem que dar prazer. Algo novo, como era espaço laser há 20 anos atrás, a gente tem que dar uma boa experiência. Então, o que eu vejo aqui da proteína vegetal é exatamente o momento que a espaço laser estava há 20 anos atrás. A gente precisa mostrar os benefícios dessa alimentação mais saudável e mais positiva, mas de forma que seja prazerosa também. Saberosa, né? É o que está comendo. Então, depois de olhar muitas iniciativas, o Juno me convidou para uma degustação num projeto de um rapaz que estava começando, ele e uma menina, o Fábio e a Amanda, que depois vim conhecer melhor, o Fábio, ex-executivo da NSD, Amanda ligada, ao setor de alimentação, o pai tem um negócio aqui no interior de São Paulo já conectado no setor de alimentação que era a Blum. E aí, olhei o negócio, bem desenhado, o layout bacana, os processos, uma pessoa executiva da NSD, bem desenhado, ele fez a degustação, eu disse, pô, essa comida é uma comida legal, pô, bacana, pô, bacana, gostei desse negócio. Aí, com isso daí, liguei para a Chua. Pô, Chua, eu tive conjunto hoje no, olhando o negócio que eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer algo na linha que você está falando. Quer que eu avance com a conversa para a gente entender melhor os números, ver como é que isso funciona? Ok, então vamos avançar. E aí avançamos com a conversa, depois de muito tempo de conversa, ajustamos a nossa entrada no negócio. E aí, recentemente, a gente anunciou, inclusive mudando o nome da empresa, agora chama X-Bloom, 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 ela pediu, inclusive, que fosse colocado esse nome, e ficou bem bacana, e agora o nosso desafio não é fazer conversão de ninguém, tá? Vamos deixar claro que a gente aqui não quer ser eco-chato, não, estamos nessa pegada. Nossa proposta aqui é colocar a X-Bloom como uma alternativa abriu uma opção, né? Durante essa semana, eu como japonês, eu como comida árabe, eu como uma feijoada, e eu tenho também agora uma alimentação com proteína vegetal, mais saudável, mais leve, e que traz enormes benefícios para quem experimenta esse tipo de alimentação. Então, sem entrar na temática, eu como, não estou nessa, é questão da qualidade. Na verdade, o rico achou consensuado, ela entendeu, inclusive, a importância disso, X-Bloom, não querendo mostrar para as pessoas o benefício, então, pelo menos que a gente comece falando, experimente. Abra e experimente. E dê uma opção para experimentar, e vem conhecer. E assim, e o resultado, e a experiência das pessoas que têm ido, tem sido incrível, porque assim, grande parte dos pais já não querem mais levar os seus filhos para uma proposta de sanduíche, um feste tradicional, porque ficam preocupados. E sim, a festa não. E ao levar os filhos, e a gente tira esse feedback muito bacana, para a nossa experiência, Paulo, esse negócio é incrível, elas adoram, nossos filhos estão adorando, e a gente sabe que pelo menos o negócio está saudável. A Xblom, ele faz delivery, ele tem loja física, ele já está no Brasil, ainda está em São Paulo? Estamos começando. Nós temos uma loja aqui no Shopping Guatemi JK, é a primeira loja, nossa piloto, que está funcionando. Já temos delivery com as empresas que entregam alimentação, iFood ou RAP, fazem entrega, então funciona muito bem. Mas eu acredito que em breve a gente terá rapidamente implantado 20 lojas que nós já vendemos. A partir da... Como franquias. já vendemos 20 franquias que estão no processo agora de implantação. Aliás, eu diria até que até o final do ano a gente deve ter mais 5 lojas já em operação, aqui em São Paulo e já fora de São Paulo. Que legal. Então em breve a rede crescendo e atendendo e na verdade com ansiedade da Xuxa. Cadê a minha loja no Rio de Janeiro? Estamos chegando. Eu estou falando para os amigos que é legal mas não vem aqui no Rio. Calma, não. Vamos lá. Você está falando de franquia? Eu trouxe uma pauta aqui que eu não sei se todos viram aí mas o Carlinhos Maia tinha uma franquia de hambúrguer. Legal. E a menina Thalia Nunes Lima ela comprou essa franquia e parece que ela não recebeu o cuidado que precisaria ter no início do negócio dela. Então ela fez um vídeo que viralizou aonde ela disse que ela gastou 360 mil e não teve o cuidado da franquia. A minha pergunta é a franquia ela é obrigada a estar nesse início? Qual é a responsabilidade do franqueado? A pergunta minha idade diz qual é essa? O que é bem bacana. Você sabe que o brasileiro é um dos povos que mais tem a vontade de empreender. Sim. Todo brasileiro sonha em algum momento em algum momento da sua fase da sua vida ter o seu próprio negócio pensando em prosperidade. que é muito bacana. Vamos acabar com essa palavra de que o Brasil criou essa mania ganhar dinheiro é pecado e se está ganhando dinheiro está fazendo alguma coisa errada vamos parar com esse negócio. É maravilhoso. E a gente transforma a vida da nossa família da nossa volta a gente gera riqueza e transforma o país. Porque países que foram transformados foram transformados a partir da mão de empreendedores. Quando a gente olha países como Estados Unidos e outros países da Europa a gente vê que o país foi transformado pela mão de empreendedores. Exatamente. Então a gente tem que parar com esse negócio fazendo a coisa certa de forma correta de forma ética está tudo certo. Vamos ganhar dinheiro para a gente fazer uma riqueza. E a franquia dá essa oportunidade para você distribuir. Então vamos lá Fabio a partir dessa premissa a gente tem duas hipóteses no rumo do empreendedor. Ou eu começo de forma inicial como a gente começou em Espaçolê lá no passado há 20 anos atrás começando um novo negócio com a minha marca que é uma aventura e uma transpiração gigantesca lembrando que em média das 10 empresas abertas antes de 5 anos mais de 90% delas desaparecem porque o papel de empreender e achar um negócio que te tracione e que consiga competir com os demais competidores de mercado porque às vezes você vai entrar num setor que tem muitos competidores e foi com flores fortes então o desafio é maior. Então você tem esse caminho mas tem que saber que o caminho será um pouco mais difícil não impossível mas trabalhoso. A franquia tem por objetivo fazer o que? Encurtar uma parte importante desse caminho. Certo. Por quê? Porque a franquia pressupõe um negócio que já faz sucesso já foi muito testado já ocupou uma parte do mercado e que você ao adquirir aquela franquia você economizou uma fase importante do negócio que é o amadurecimento dele. eu estou entrando num negócio que eu sei que a chance de sucesso é muito maior do que um negócio que eu estou começando do zero. Então eu estou mitigando o erro. Ok? Certo. Então se eu estou mitigando o erro é papel do franqueador aquele que tem a marca como a gente tem em nossas empresas transferir de forma correta o negócio para o meu franqueado para que ele faça sucesso. Eu costumo dizer o seguinte que uma franquia de sucesso ela é fundada em três pontos essenciais. A pessoa precisa conhecer muito o negócio que ela está entrando uma outra coisa que é muito importante você precisa ser apaixonada pelo que ela faz eu não acredito em negócio que funcione sem a paixão e o coração. Se você pensar em apenas racional esse negócio tem tudo para não funcionar. E o terceiro ponto muito importante precisa ganhar dinheiro. se você desiste você vai pagar você é apaixonado mas não ganha dinheiro você vai aguentar alguns meses não aguento mais porque eu preciso ganhar dinheiro com isso então precisa ganhar dinheiro. Então nessa premissa a gente precisa entender que o franqueador aquele que está entregando o seu negócio para alguém também fazer junto com ele o que ele aprendeu a fazer e que entrega de resultado ele precisa cuidar dessas premissas todos os dias. então é assim o papel do franqueador e cuidar do seu franqueado com atenção ajudando ele na ponta a fazer o negócio como ele fez e mais do que isso fazendo com que o seu franqueado também ganhe dinheiro. Então infelizmente a pessoa que você mencionou talvez tenha tido uma infelicidade e infelizmente isso acontece em um segmento de franquias algumas franquias às vezes eu acho até que começam o modelo ainda de forma sem estruturar sem testar e no momento errado e no momento errado ele ainda não testou o modelo inteiro para dizer vamos acelerar entendi tanto é que todos os negócios que eu estou envolvido a gente só está fazendo aceleração porque eu tenho a tranquilidade de falar esse negócio está maduro para poder avançar antes disso aliás eu já falei não para algumas pessoas que me procuram não eu tenho um negócio eu gostaria de franquear com meia dúzia de perguntas a pessoa percebe eu acho que ainda não estou pronto ainda não estou pronto eu acho que tem um ponto também Paulo desculpa te cortar mas eu acho que vai muito também da outra ponta aqui por mais que eu queira ser um franqueado de repente eu não estou preparado como um empreendedor para me dedicar ao trabalho não conhece não conheço tem que ter aquele gás do trabalho mesmo de querer trabalhar de estar no dia a dia você está tocando um ponto importantíssimo você sabe que a gente vê pessoas que cumprem uma jornada de sucesso como executivo como colaborador de uma companhia que amealha um valor um fundo de garantia alguns recursos guardados ao longo dessa jornada que sonha em fazer um negócio mas comete um erro que é terrível ele começa o negócio mas continua pensando como empregado a mentalidade não acompanhou não desenvolveu e que isso é um aspecto importante você tem algum exemplo prático sobre o que seria isso? tenho a pessoa que cumpre uma jornada como disse você como empregado como executivo numa companhia ele cria uma falsa ilusão que é montar um negócio dele e vai trabalhar menos eu não sei de onde surgiu isso mas ele se convence eu vou ser dono do meu negócio eu vou trabalhar menos eu vou mandar eu vou mandar eu vou mandar é porque ele acha que o patrão dele não trabalha fala esse cara aí ele só manda ele só esqueceu que ele trocou de patrão o patrão dele agora se chama-se cliente e que demite ele se ele não cumprir a jornada que precisa ser cumprida e ele der atenção isso é importante então o cliente demite mesmo e se ele te demitir você está quebrado como empreendedor então a sua jornada passa a ser olhar todos os dias para os seus clientes e aí meu amigo não tem horário não tem mais dia você não tem mais direito aos 30 dias de férias remunerados com 30% de adicional acabou essa brincadeira você vai ter que dormir e acordar pensando no seu negócio em todas as horas inclusive quando você for viajar que é seu direito viajar mas você vai viajar vai ter uma férias conectado no seu celular e no seu tablet no seu computador olhando e falando com as pessoas que estão ainda na missão cuidando do seu negócio ali todos os dias não descansa né é líder é líder não tem sábado domingo feriado não tem nada então assim para ser um bom empreendedor o cara tem que ter essa visão e tem que ter esse gás para trabalhar claro porque não é só ah pô comprei uma franquia beleza estou aqui franqueado agora eles vão me dar todo o know-how vou pôr o gerente aqui eu vou botar o gerente e vou ganhar dinheiro na praia mas não não é assim então as pessoas não sei a história que você levantou ao fundo enfim também não vou ser leviano de julgar mas tem pessoas também que podem falar sem de fato ter esse gás ter vivência ter essa vivência ter essa vivência então assim ah eu comprei lá vou deixar aqui o Paulo vai fazer tudo para mim não ele está me dando o caminho mas se eu não estiver lá na ponta para andar o caminho fazendo a minha parte do dia a dia não tem milagre e ainda assim fazendo isso vai ter dificuldade entendeu claro o franqueado é exatamente isso o franqueado é a pessoa que tem que estar muito atenta na execução todos os dias barriga no balcão é eu gostei que você falou não tem home office não ele mudou o balcão o patrão mudou não é mais o chefe agora é o cliente e é de fato é o olhar que a gente tem o nosso está na hype aqui a gente faz altas pautas maravilhosas óbvio que a gente está preocupado com a audiência lá o público que está acompanhando que está mandando mensagem que está querendo saber o que está na hype o que vocês vão trazer na semana que vem qual o assunto que acompanha tudo tem o trabalho tem tem uma intenção de resultado e a gente não faz o trabalho só na segunda-feira e a gente também não tem a segurança de que de fato o que a gente está comentando e desenvolvendo vai a gente vai testando vai validando vai entendendo o que funcionou o que não e tem que ter todo mundo passa dá uma olhada e aí pessoal faz uma pergunta no shopping jardim em São Paulo as pessoas estão passando aqui dando tchau mas ninguém trouxe uma coxinha pra mim eu quero no verão sabe no verão lotado cheio tipo Big Brother todo mundo aqui as pessoas passando de biquíni de sul aí a gente faz a banheira do Gugu aqui tem que estar pra depilação você tem uma loja que com depilação além você sempre está pronta sempre não tem mais aquela gilete batendo ali tem uma unidade aqui no shopping cara é cara eu tenho uma outra coisa assim você dá espaço laser é o cara que tirava os pelos e agora você está colocando pelos na cabeça dos homens eita eu tive o lugar como é que é isso? como é que é isso? ajustando ajustando o corpo humano ajustando equilibrando buscando o equilíbrio dá mais um saco de uma dá uma dá outra o alê está falando o alê está falando é saco de pelo saco de pelo olha que é muito peso você sabe que nessa nova iniciativa ela chama-se novo fio que é um projeto também que eu estou bem entusiasmado é justamente isso a gente não quer pêner em algumas regiões do corpo mas a gente deseja fortemente que o cabelo permaneça forte e bonito eu fiz recentemente inclusive eu também estou num tratamento aqui cuidando também da tela é muito bom isso então assim o novo fio é justamente isso atendendo homens e mulheres mas você usa esse marketing não porque esse marketing é legal então a gente atende lá também homens e mulheres ou mulheres fazendo bastante tratamento também algumas são indicadas ao transplante também em alguns casos também tem uma grande maioria são homens e a sua meta também é popularizar como você fez com a Espaço Laser esse é o desafio porque eu passei por isso eu passei pelo era muito caro muito inacessível e agora está começando a ficar mais fácil e mais acessível para a minha realidade sempre precisar buscar fora porque tem gente que vai para fora aliás nós vamos mudar o roteiro turquia não vai existir mais o destino turístico de tratamento vai ser aqui porque nós somos muito mais eficientes do que eles sobre todos os aspectos inclusive quando se fala da questão de higiene saúde e questões de Anvisa é muito firme essa temática lembrando que aqui médicos efetivamente realizam os procedimentos então a gente vai virar destino sobre todos os aspectos aí careca brasileiro pode ser aqui agora é isso aí vem para cá e aí como você falou em condição que a gente pode pagar parcela inclusive facilita o pagamento e já a condição das pessoas recuperarem autoestima ficarem firmes com o visual muda muda bastante não, ele é outra pessoa ele começou a estar na hype fazendo truque agora ele está bombando no início do programa era muito interessante a boininha já era para dar uma escondida usava todos aqueles artifícios aí botava topique botava topique botava vira lá vira lá lá na mão na porta por isso que a empresa chama novo fio novo fio maravilhoso parabéns e muda autoestima eu fiz com um amigo meu também cara o cara tipo ele tem trinta e poucos anos estava se sentindo já mais velho está se sentindo meninão agora emagreceu está gato muda muda autoestima muda muito essa rede que hoje já tem 40 unidades vendidas implantadas 14 lojas que estão no processo de fazer em todo o país também então a ideia é atender todo o país atendendo as pessoas e devolvendo autoestima de novo bem estar e saúde essa é a pegada do ecossistema que eu estou criando com as empresas que eu tenho todas as empresas então eu vou falar aqui rapidamente cada um você fala 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 exato tem a Laces in Hair que é um projeto incrível de 30 anos de história e que agora começa com uma ampliação olhando sobre com a minha participação e ajuda uma marca que a gente chama Bioma mas que traz toda a tecnologia dos produtos Laces que quem já explicou Laces é aquelas não Laces é o que é são produtos orgânicos pegada por carbono zero preocupação com a sustentabilidade com a natureza mas com a qualidade de tratamento incrível as mulheres que se cuidam com os produtos Laces a qualidade do fio muda completamente aliás eu queria convidar a Ria para que ela esteja lá eu fiz uma experiência outro dia para entender eu fui em um salão é outra vida então a ideia é que é o seguinte é trazer tudo que a gente construiu com a Laces que é uma marca muito bem posicionada nesse mercado de tratamento capilar para mulheres especialmente salão de beleza incrível é lindo que traz captura todo esse valor e dá acessibilidade através do Bioma as pessoas vão poder se tratar da mesma forma com os produtos da mesma forma então esse é o projeto já temos 30 lojas sendo instaladas nesse momento no país inclusive em Manaus para a gente é significativo você não sabe brigar você tira matéria-prima de lá tem grande parte de lá então a temática é a sustentabilidade sustentabilidade não eu aprendi com o Alex que tem um projeto cidade de Matarazzo aqui em São Paulo ele é francês o brasileiro precisa parar com essa síndrome de vira-lata a gente não tem sustentabilidade para com esse papo se a gente sustentar o que a gente tem hoje no planeta nós estamos ruim a gente tem que regenerar a gente tem que recuperar o planeta então tem uma pegada regenerativa essa é a pegada então vamos parar isso é importante sustentar o que está muito ruim a contagem não dá para sustentar mais isso já acabou passou essa fase o outro projeto bacana que eu estou envolvido que eu estou curtindo para caramba chama-se Mundo Terra que é uma proposta é um projeto também já na verdade são equipamentos para quem gosta da atividade offshore então para o campo então camping tracking fazer escalada fazer se imaginar da atividade de campo nós temos lá o material certo para você usar inclusive não deixar você usar errado que você inclusive pode se machucar isso é muito importante eu fui para o Peru agora em setembro passei 22 dias eu não sou de trilha não sou trilheira e aí eu fui comprar o material para fazer as rotas que eu ia fazer todos os tempos e aí me falaram isso você tem que buscar um especialista na loja para você comprar o tênis de trilha a roupa porque você a roupa correta que vai proteger do sol que não vai te bloquear o suor roupa técnica as roupas são técnicas eu vi uma dessas se eu não me engano na Ilha Bela pode ser? em Ilha Bela tem uma loja lá então a gente começa agora o projeto vamos abrir 10 lojas nesse momento a gente tem 5 lojas em funcionamento a gente deve abrir agora mais 5 na forma de franquias um modelo bacana inclusive sobre o aspecto da pegada que representa e como resultado de negócio porque interfere no resultado da experiência da viagem se você vai com a roupa errada se você vai com o calçado você machuca você lesona eu vi gente cair em Machu Picchu que estava com um tênis comum escorrega na pedra não tem como é isso aí e a Exbloom que é o lanche que eu falei para você que eu contei o projeto com a Xuxa e o último projeto que eu estou bem empolgado Fábio você não imagina o que é a pessoa ir em uma farmácia tendo dinheiro no bolso e não encontrar o remédio que precisa para o seu tratamento pessoal eu não estou falando de grandes centros que aqui você tem a farmácia que você precisa eu estou falando de lugares onde o remédio tem dificuldade de chegar na pequena e média cidade por esse país imenso que é o Brasil é um projeto chamado RM Pharma uma rede que hoje já tem mais de 900 lojas implantadas no país pelo modelo de franquia que eu acredito que a gente chegue rapidamente a 4 mil lojas pelo que a gente está desenhando ali a marca de frente chama-se hiper popular a proposta é exatamente essa a gente apoiar com saúde remédios de forma correta para a população da classe B menos e C para que ela seja atendida porque o desafio às vezes é esse eu não sabia disso eu chego na farmácia e o remédio que eu preciso não está lá é bizarro não tem medias e como é que eu me cuido e como eu me trato lembrando que a população brasileira está envelhecendo a população brasileira está entendendo os benefícios do tratamento preventivo em vez de curativo que é muito mais positivo e inclusive economiza dinheiro sobre todos os aspectos para o país e para quem está com vai provavelmente ter algum tipo de problema então esse é um projeto que eu estou muito empolgado o Tiago que é o líder que fundou a companhia que a gente se uniu agora recentemente a gente vai transformar o setor bacana ele vai com uma pegada popular e vai espalhando nós vamos abrir cidades pequenas e médias e portas desse país atendendo de forma verdadeira a população entregando sal na verdade nós já estamos temos 900 lojas no país mentira já está em 900 porque ele está falando não sabe brincar esse é um projeto para ter mais de 5 mil lojas sim, total dominar mesmo lembre-se que no Brasil existe 3.723 cidades de pequeno porte nesse país olhando o universo de cidades brasileiras que são mais de 5 mil 3.723 são pequenas cidades muito pequenas que precisam com dificuldade de acesso e essa é a nossa proposta vamos chegar lá você vai movimentar uma logística muito grande para você atingir cada ponto você tem que ter uma logística o maior desafio eu acho que é esse o remédio para ir de um lugar para o outro como é que esse transporte ele é muito complicado tem remédio que deve ser mais complicado como é que está sendo essa experiência para você bem complicado a gente tem apoio na verdade de empresas e logísticos que nos apoiam nesse projeto mas para você entender existe o que a gente chama de modais tem remédios que começam no aéreo vão para o rodoviário com caminhão ou caminhonetes e que depois na fase final chega de barco e o tempo da validação da validade do remédio da temperatura é um remédio que invaria a temperatura você tem remédios que precisam de vacinas que ainda não está forte nas farmácias mas a grande parte dos remédios não então o transporte mantendo a temperatura adequada não estou falando de congelamento estou falando só de temperatura adequada você consegue atender e funciona bem parabéns obrigada já agradeço hoje são quantas franquias no todo do grupo então quando você soma todas essas empresas que eu mencionei junto com a Espaço Leisa nós estamos se aproximando rapidamente das mil lojas implantadas no país olha o quanto gera e a parte mais bacana de tudo isso que eu estou falando para vocês que é porque é bacana a gente faz isso é lógico que o objetivo claro é gerar lucro porque a empresa que cresce e dá emprego é que dá lucro empresa que não dá lucro está preparada para fechar as portas e deixar todo mundo desempregado então o objetivo aqui é gerar riqueza pagar impostos e mais do que isso Espaço Leisa tem 7 mil colaboradores na sua rede o que gera oportunidade para as pessoas e as demais empresas hoje somadas devem passar de mil então eu estou falando que a gente já tem um impacto de mais de 20 mil pessoas de forma direta trabalhando e vivendo no nosso negócio cara, eu estou encantado com tudo isso mas antes eu quero fazer uma pergunta agora que eu acho que para o público em casa vai ser incrível qual foi a virada mental que você teve para você virar essa potência de empreendimento que você é aonde você olhou e falou cara, isso aqui eu consigo eu dou conta e eu vou fazer eu vou falar aqui rapidamente porque as pessoas eu já falei demais às vezes eu pareço repetitivo ou chato e outro dia minha esposa estava me falando Paulo, você acha que esse negócio está ficando meio boy você fala isso demais mas eu falo isso para inspirar as pessoas claro, é o ponto de partida porque eu nasci na periferia de São Paulo aqui em Pirituba e onde eu nasci eu estava levantando a mão lá, então somos de lá eu nasci na rua José China lá da igreja matriz de Pirituba numa casinha pequena que o meu pai e a minha mãe alugaram porque eu não tinha dinheiro para comprar a casa que era de uma laje e eles dizem meu pai me dizia depois mais velho me contava que o Paulo tinha coleção de baules em casa porque quando chovia chovia mais dentro de casa do que fora esse era o desafio de começo de vida e a gente começa uma trajetória onde aí todo mundo fala que para você é impossível ou para você não vai dar então o não é a tônica é o normal e que você tem que falar todo dia mas não eu vou falar sim e vou fazer acontecer então tem uma jornada importante eu não vou contar ela por inteira aqui porque ela fica um pouco mais longa inclusive aos 16 anos de idade minha família quebra novamente meu pai tinha um pequeno escritório de contabilidade a gente quebra literalmente porque a discussão em casa é como é que compra comida o mês que vem meu pai volta a ser empregado novamente nesse momento eu tenho que de alguma forma colaborar com a família pensando como é que eu ajudo com esse cenário e uma reconstrução de família junto com meu pai estudando fazendo faculdade trabalhando de dia a primeira formação na verdade as pessoas acho que é o direito na verdade minha primeira formação é técnico em agropecuária eu fiz o curso técnico em agropecuária no ESP de Jabuticabal porque era um curso técnico que daria minha profissão não era pago e 100% pago pelo estado então eu tinha casa comida uniforme estudo 100% pago pelo estado só tinha que lavar roupa só faltou roupa lavada a roupa tinha que lavar aos sábados meus amigos eram lavando as roupas e por trabalhar no campo estavam suja pra garanto ficavam em nu então foi a jornada depois fiz direito estudando a noite trabalhando mas teve esse momento que virou? teve um momento tem um momento importante então eu me torno um advogado o único capital que eu tinha era o meu conhecimento aliás eu vou dizer para aqueles que só tem como capital de vida o conhecimento estudem, estudem, estudem pelo resto da vida porque na vida podem te tirar tudo absolutamente tudo a única coisa que não vão te tirar jamais é o seu conhecimento e eu sou testemunha disso então se preocupe com a formação porque é isso que vai te levar além e transformar a sua vida e das pessoas que vivem à sua volta então eu falo todo o tempo que eu tive muito foco nessa preocupação de estudar e aliás leio muito até hoje porque eu sei que através do conhecimento que de fato a gente avança e de fato vai chegar onde as outras pessoas não chegam aqui um ponto importante não basta fazer bem você tem que ser melhor do que os outros então se você quer fazer a diferença pense como você vai fazer a diferença porque fazer bem já tem um monte de gente fazendo você tem que ser melhor do que todo mundo caraca para poder vencer então a primeira chave virada depois da advocacia iniciada ainda muito jovem é quando com 26 anos eu consigo uma causa relevante confiada a mim mais pela relação de amizade do que qualquer outro tema por isso relações humanas é tudo na vida eu fico impressionado com pessoas que ao longo da jornada passam destruindo pontes por onde passam ela acha que não vai precisar mais voltar ali e ela destrói a ponte esquecendo que em algum momento da vida talvez você tenha que voltar eu vejo isso a todo tempo inclusive com o empregado às vezes fazendo isso meu Deus do céu que tiro no pé cara não sei que a pessoa não está pensando que em algum momento ela vai talvez quiser contar comigo inclusive para ajudar ela e a gente faz isso com o maior prazer por que está destruindo a ponte mas as pessoas fazem isso com a vida eu não sei o porquê mas fazem eu sempre tive essa preocupação mais emocional caminhe para frente não destrua as pontes construídas importante então o relacionamento é o que faz a diferença então com esse caos que foi me dado a mim eu tenho certeza pela pessoa que me passou a causa pela preocupação de ajudar um amigo mais do que qualquer outra coisa mas eu também tive a preocupação ele confiou em mim eu vou devolver para ele eu vou entregar então com 26 anos com essa causa dada a mim eu consumi um jovem rico nenhuma quantidade de dinheiro que para mim naquela altura era algo um jovem de 26 anos você lembra que lá no passado você tinha que ligar via telefone para saber o seu saldo bancário você lembra? não lembro não lembro não lembro não lembro não lembro os mais jovens não entenderão não entenderão não entenderão não entenderão mas eu lembro muito bem porque uma pessoa falou que ele depositaria o valor que eu tinha ajustado com ele depois de sair na minha conta e eu à noite com medo danado vai cair vai cair vai cair escreve o número da minha conta o seu saldo agora vamos pro play então comprei a casa que até ali eu não tinha comprei finalmente um carro de verdade porque até ali eu tinha uma condução que de vez em quando se esmava de me deixar na mão literalmente algumas vezes e comecei a minha vida de empreendedor montando alguns negócios como você não se perdeu na primeira bolada de grana porque a maioria das pessoas se perdem aí infelizmente eu vejo as vezes acontece as pessoas se convencem que o mais importante é ter do que ser e quando você se convence que o mais importante é ter do que ser você cai nessa cilada e isso é passageiro talvez o aprendizado para mim tenha sido muito duro porque eu comecei do nada meu pai conquistou um pouquinho a gente vivia uma condição de classe média bacana não era nada rico mas bacana que zeramos novamente então ficou bem claro que o dinheiro é passageiro de novo lembra o que eu falei na vida pode se perder de tudo plano material 100% o que a única coisa que jamais vão te tirar é o que você construiu de relacionamento e de capacidade de conhecimento posso colocar mais uma aí? pode teu sorriso irmão teu sorriso ninguém tem o poder só você mesmo se você quiser ficar chateado teu sorriso ninguém tem o poder é isso mesmo é isso mesmo é isso aí é isso aí isso é inspirador realmente porque mostra que muita gente às vezes fica sentado reclamando achando que não tem as oportunidades na vida aquelas que ela não gostaria que ela queria ter e não tem mas às vezes você tem que ir atrás da tua oportunidade também e construir e construir eu tive um debate esses dias porque na verdade a maioria das pessoas vivem no automático da vida só que a vida ela está aqui para você viver como você escolher viver e para você escolher viver o que você quer você tem que se preparar e é uma decisão decida viver a vida que você quer e construa ela diariamente quando eu for não sei o que eu vou estar feliz não é agora é o agora o que você está fazendo hoje que vai fazer diferença na tua felicidade para o teu ecossistema inteiro e o teu mindset também é importante o que o Paulinho falou também ele falou assim cara muitas vezes as pessoas estão dando muito valor ao ter total quando que o ser é mais importante e sabe quando você percebe quando você tem o que aí tem às vezes não basta aí você fala preciso demais fica um vazio é um vazio não é um vazio e é o ser é a conexão são as pessoas que estão ao teu redor então isso tem um valor muito grande e às vezes a riqueza que ele falou eu acho que o dinheiro é uma energia que ela está circulando ela flui ela está fluindo ali então às vezes você está com um pouco mais às vezes você está com um pouco menos só que porra de tudo que você tem ali construído ao teu redor do teu conhecimento das tuas conexões aquilo nunca vai te deixar pobre só se você for uma pessoa pobre de espírito e aí é onde entra a mentalidade porque você pode ter tudo e não enxergar isso e perder tudo porque tu não mudou a tua mentalidade a mentalidade de uma pessoa rica é uma pessoa que sabe que ser é mais importante do que ter que o conhecimento tem muito mais valor as relações gente isso é o óbvio da vida que ninguém vê às vezes e uma coisa importante viva o seu momento hoje intensamente porque eu fico impressionado e preocupado às vezes o jovem está vivendo muito isso a ansiedade de pensar o tempo todo como é que vai ser como é que vai ser como é que vai ser e o hoje vai passando não está sendo e o hoje vai passando a gente só tem um agora até porque eu li uma frase muito interessante eu tenho um game já pegando essa daqui que é o seguinte é um game que a gente faz de high piece da semana então eu já vou fazer uma pergunta para você um livro que você tem para poder indicar para quem está em casa A Arte da Guerra eu vou dizer para você que por acaso eu arrumando os livros desse final de semana eu puxei esse livro na manhã eu já li esse livro umas quatro vezes então de novo eu vou reler porque são 13 capítulos e que engraçado isso e todos os livros são assim você lê ele na fase da sua vida ele te dá uma mensagem na fase seguinte vai ser outra compreensão e A Arte da Guerra escrito há mais de dois mil anos é um livro que com 13 capítulos de forma muito simples as historinhas contadas em cada um dos capítulos são muito simples mas que transmitem um conhecimento inacreditavelmente importante então eu gosto de falar desse livro porque ele traz muito ensinamento e eu li para ter na cabeceira é o meu livro de cabeceira eu digo toda hora é o livro que eu leio sempre e que eu digo sempre é isso aí é massa Fabinho tem um livro? nessa pegada nessa pegada dele eu acho que eu citaria aí o príncipe do Maquiavel também que tem uma tomada assim de estratégia entendeu? de você ter uma visão de vida estratégica que é importante também e eu acho que vai um pouco na linha do que o Paulinho indicou começa Gizinha? só eu tenho um livro eu trouxe um também mas depois dessa daqui eu vou mudar o meu não ia mudar mas não vou mudar Amit Goswami a criatividade você estava com ele esse final de semana eu agora encontrei com ele 87 anos de ser olha falando um dia inteiro com a gente aqui ele fala da mentalidade quântica que é aquela mentalidade uno onde você tem uma consciência uniforme em unidade com todo mundo e a partir disso você na física quântica gera uma vida de valor e aí não é sobre você é sobre o legado é o que você constrói e o que você deixa de valor para as pessoas e aí a genialidade está no que? a inteligência vem da criatividade que quanto mais criatividade você desenvolver maior o seu olhar para o mundo e maior você mais facilmente você vai resolver as suas soluções da vida seus problemas acabaram 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 isso é melhor que a autoajuda isso é melhor que a autoajuda não, ele é maravilhoso eu ia trazer a biografia do Stan Lee que legal o Rafael é apaixonado exatamente aí conta a história dele a história em quadrinhos como foi a infância dele que também não foi uma infância fácil aonde ele foi passando até ele se tornar o Stan Lee mas eu vou falar uma nessa pegada de vocês agora eu não estou lembrando direito o nome do livro mas na hora do corte eu vou colocar para vocês mas é a arte do arqueiro Zen vocês já ouviram falar desse livro? não que é um livro taoísta aonde não importa a flecha só vai chegar no lugar se você realmente saber soltar a flecha e deixar com que ela chegue no local dela eu acho que tem um pouco a ver com isso tudo que a gente estava conversando aqui que legal sobre o sucesso do empreendedorismo o Maquiavel estratégicos mas aqui ó para você em casa que curte um quadrinho não e o barato o barato do Stan Lee é que em todo filme dele em todo filme né ele sempre se colocava numa posição ele fazia um papel uma figuração ele estava sempre aparecendo ficou aquela coisa meio que o Tarantino faz um pouco isso também também e o Rafael adora procurar os três livros onde ele aparece o motorista ele sempre se coloca mas agora ele morreu mas acho que tem dois caras que eu gosto de pessoas que trabalham com a magia do envolvimento que faz tem dois caras que fizeram isso de forma incrível o Stan Lee e o outro chamado Walt Disney Walt Disney é fantástico eu li o livro dele também inacreditável ele faliu cinco vezes antes do primeiro sucesso dele que foi aos quarenta e poucos anos aos quase cinquenta e poucos anos ele morou na rua o Mickey veio de um ratinho da rua um rato que ficava comendo lixo tem na Netflix eu acho não sei tem um documentário é aos cinquenta anos antes do Mickey não Walt Disney antes do Mickey acho que é isso não e a visão que o cara teve por de custo na verdade ele levou toda ele ficou pobre 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 enfim a expansão ali daquele sul dos Estados Unidos ali foi no sonho do cara né cara mudou a consciência dos Estados Unidos a cultura ele transformou um pântano ele é um pântano a polêmica em Disney tem uma polêmica então antes da gente seguir no jogo que é o seguinte foi confirmado o filme dos X-Men finalmente pela tutela da Disney porém a polêmica que está surgindo é que querem mudar o nome de X-Men para os mutantes Gui já me olhou com uma cara puta aqui querem mudar para os mutantes porque X-Men não englobam as mulheres heroínas e aí a polêmica que está acontecendo é deve ou não deve mudar o nome de X-Men para os mutantes cara eu conhecia a história como os mutantes que eram todos juntos ali e tal tinha o Xavier o professor Xavier e tal que eram os mutantes aí depois veio a pegada do X-Men mas sempre foi X-Men a primeira a primeira HQ que é os mutantes mas é X-Men ou os mutantes é assim eu acho que tudo tem que englobar essa divisão assim pô que nem eu sou contra eu vou falar que eu sou contra eu quero X-Men a linguagem neutra por exemplo pô eu tenho minhas ressalvas porque assim se eu dou bom dia a todos eu estou respeitosamente dando bom dia a todos aos senhores as senhoras não faz diferença não tem distinção entendeu então assim eu sou meio old school nesse sentido eu sou total pra mim eu acho que assim é legal de repente se você quiser fazer por exemplo o X-Man vai ter o X-Woman aí daqui a pouco vai ter o X entendeu é legal é legal até você ter um personagem de repente uma trans nos X-Men ok mas mudar o nome mudar a configuração eu também acho que não eu também acho que não porque você tira a potência da marca a potência do movimento X-Men é um movimento que mexe na vida das pessoas desde a infância e quando você mexe na marca no conceito na comunidade você desestrutura tudo você perde valor se a intenção é que você continue construindo essa relação você mantém o nome e só acrescenta os elementos como teve as três personagens femininas do X-Men não é X-Men não é da Marvel da Marvel desculpa de Marvel que é o filme que está lá as três meninas e é isso você faz novos personagens novas histórias a vida é uma continuidade não tem fim não eu acho que a gente tem batalhas que precisam ser feitas a gente está transformando essas batalhas muito chatas às vezes está virando mimimi chato muito chato eu não estou falando que elas não precisam existir elas tem que existir inclusive a gente apoia o Fábio me conhece bem na Espaço Verde a gente sempre fez isso de forma a deixar bem claro nosso posicionamento com relação a todas as temáticas e bandeiras mas a gente não precisa ser chato lembra que eu estou falando aqui ex-bloom uma pegada uma pessoa que é vegana mas a gente não quer ser o chato seja natural seja natural você vai respeitar eu acho que a pegada aqui eu respeito você vai você pode entrar e você pode consumir e vai gostar e vai continuar consumindo sem aquela militância você tem que fazer porque você não pode comer isso daqui você tem que comer isso porque você não pode comer isso não eu quero comer isso porque eu tenho direito e eu quero poder comer isso eu acho que a inteligência eu acho que o movimento do mundo hoje por conta desse rede social a internet fez com que a potência da comunicação o poder esteja na formação de comunidades e pra você se posicionar se posicionar você escolhe as bandeiras e aí pra você escolher as bandeiras você como está tudo muito rápido você precisa entrar você precisa pertencer no grupo você nem sabe ainda nada sobre a vida e já começa a definir as coisas ah não então eu sou isso então eu gosto então eu apoio e aí você não entende sobre o assunto não aprofundou porque você só quer pertencer àquela comunidade olhando pelo mercado pela parte comercial a grana está investindo em comunidades então as pessoas acabam se movimentar com esse olhar então quanto antes eu me posicionar levantar essa bandeira e quanto antes eu me tornar a porta voz eu ganho mais relevante eu viro a influenciadora eu viro o sei o que e aí virou uma coisa louca porque não há nenhuma intenção de construção de algo que vai gerar uma transformação para essas bandeiras não há um há um monte de movimentos não, calma eu estou falando no generalizado eu não estou falando porque existem causas existem movimentos muito sérios que a gente está até fazendo um projeto muito incrível sobre isso mas no geral eu estou falando da massa e aí é muito triste porque a gente tinha antes a informação na televisão no rádio no jornal jornal escrito com apuração de fatos e hoje a gente se informa na nossa rede social também de forma rasa muitas vezes e a gente replica isso e aí eu trago a importância de ter uma responsabilidade social que é o que a gente tem aqui no Tá Na Hype a gente traz todos os assuntos com responsabilidade social se a gente não sabe o tema se a gente não sabe a gente informa o que tá na hype e desenvolve com quem sabe o tema a gente traz a pessoa da inteligência do mercado e pra muitos lá falam que a gente só fala merda tudo bem tudo bem essa tudo bem não dá pra agradar todo mundo obrigado puro suco do lixo eu amo ter feito me ame eu me odeio mas me aceito porque estou aqui vou continuar eu queria só tocar num negócio que a gente estava falando anteriormente aqui na questão cultural que a gente falou do Juno falou da Xuxa e tal e essa pegada que você ia falar de agradecimentos e tudo mais conta conta tem uma história posso? começar aqui o Fábio Vilavede o Fábio Vilavede ele tá pra mim nos meus top 10 piores agradecimentos de colega agradecendo no final o Fábio ele se empolga e aí ele vai falando ele vai falando ele faz piada aí fica os caras acaba logo acaba logo aí ele se irrita ele vai falando ele vai falando porque assim eu acho que você tem a peça ali acabou a peça você tá com o público ali uma hora e meia você tem um respeito ali um carinho que você tem que trocar no final como ator não como personagem então é aqueles 5 minutos que a gente tem ali com a plateia de agradecimento e tal você gostou e tal falar das marcas que apoiam que patrocinam e a gente tinha uma grande ação que a gente fazia que era muito bacana também que a gente dava vouchers de depilação da espaço laser no final da peça era um sorteio a gente colocava embaixo da cadeira falava o número e a pessoa e eu conduzia porque chegava uma hora que ninguém queria falar tava todo mundo querendo aí o Renato Rabelo ficava no meu porra já acabou a peça mas aí Rabelo mas já acabou mas já acabou vai fazer outra peça aí me dá uma porra e eu falando aqui desenvolvendo aí o cara não acabou a peça não é isso porque ele tá no top eu vou contar porque ele tá no top ele chegou lá foi sortear e era um voucher da espaço laser e aí veio uma senhora aí ele falou assim vai B14 a mulher sou eu aí ele falou a senhora ganhou aqui o voucher da espaço laser vai fazer a cavadinha aí todo mundo começou a rir cara pode fazer a depilação que a senhora quiser tem a cavadinha aí todo mundo foi isso aí aí ela foi chegando ele ficou sem graça porque todo mundo riu pra piorar ele falou dá pra fazer o buço também e o rabelo na minha orelha fui ficando nervoso mandei mal mandei mal vou melhorar se a senhora não quiser fazer vou melhorar vou melhorar vou melhorar vou melhorar se a senhora não quiser fazer a cavadinha faz o buço para de falar valeu galera obrigado o importante que ela adorou foi bacana mas por isso que ele está no meu top 10 pior cara porque quando você faz sorteio o cara erra e erra duas vezes você me representa a gente botava embaixo da cadeira não sabia então chega lá sentou um cara sentou um cara sentou um cara foi porra cadeira B20 aí o cara sou eu aqui ah o senhor está com a sua esposa não estou só mas porra o espaço laser é para homem também o senhor pode fazer a depilação onde o senhor quiser onde o senhor aonde eu quiser onde o senhor quiser até onde o senhor está pensando não 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 muito maravilhoso vocês viram a campanha de novembro azul com porta dos fundos sim muito boa maravilhoso uma campanha sensacional que fala direto com você que tem medo de botar o dedo no melado ele fala né aonde ele tira todo esse essa mística de você não fazer o exame por medo de virar homossexual novembro azul é um movimento para incentivar os homens a fazerem o exame da próstata do câncer da prevenção sim sim do que mata que mata exatamente e o quanto antes você identificar o câncer de próstata posso falei certo? próstata próstata é próstata enquanto antes você identificar você cura o câncer você mata é importante e é um assunto que meu paizinho acabou de recuperar graças a Deus está ótimo mas é um assunto tenso e foi genial a abordar a abordar e o porta dos fundos e aí fala como é foi porque ele fala diretamente com quem tem medo disso com quem acha que vai ficar zoando medo do preconceito o preconceito ainda não pode ser mais importante do que a vida acho que a vida é mais importante meu sogro já falecido ele teve câncer de próstata e ele realmente assim ele foi ele se cuidou e tal mas ele é do interior do Mato Grosso então tinha aquela visão do pô caramba como assim fazer esse exame como assim entendeu? eu já fiz 5 meses volto toda semana volto feliz volto perfumes eu nem fiz 40 já fiz mais de 15 só pra lembrar depois dos 45 é hora de se preocupar e lembrando gente é um serviço importante que o autoexame não é válido o Fagundi fala isso ele fala isso mas não pode fazer o autoexame né muito bem feito vale a pena assistir essa campanha é genial parabéns ao Fagundi te amo parabéns ao Porta dos Fundos eu queria falar uma coisa muito importante vai lá depois eu volto pro jogo foda-se o jogo é só o agora foda-se o jogo mentira a gente fala de empreendedorismo fala de empresa a gente tá falando de gente o tempo inteiro né antes de todo negócio antes de ser um produto antes de ser uma marca foda uma empresa foda milionária a gente fala das pessoas vocês cuidam de pessoas a gente fala pra pessoas todas as tuas empresas tem um cunho social tem algum movimento social de propósito de intenção de legado de construção em que momento isso entrou na tua visão de mundo na tua vida ou sempre fez parte eu acho que sempre fez parte mas você tá tocando um ponto que eu tenho falado demais inclusive nos últimos tempos porque algumas pessoas estão se convencendo que com tecnologia você resolve o mundo a tecnologia é verdade inclusive eu sou apaixonado por iniciativas no mundo tecnológico inclusive eu trago pessoas para as empresas que vivem esse mundo digital de forma intensa que criam um mecanismo de facilidade para a vida mas tem algo que eu digo a todo tempo tecnologia e aí eu vou falar com os executivos e processo porque o executivo adora falar de processo parece que o mundo foi feito em nenhum processo mas tecnologia e processo são meio o fim são pessoas então todo e qualquer negócio seja ele qual for inclusive aquele muito tecnológico a pessoa precisa toda hora se lembrar que tá fazendo um negócio de pessoas para pessoas essa relação jamais pode ser perdida se você achar e se convencer que você pode colocar apenas uma máquina com a famosa inteligência artificial interagindo e criando soluções para o homem você vai criar um mundo paranoico a máquina inclusive inteligência artificial ela vem para nos ajudar mas aperfeiçoar a relação de homens com homens mulheres com mulheres seja o o cruzamento de todos que vierem daí entendeu as pessoas precisam declarar e eu vejo com preocupação às vezes isso inclusive nas discussões dentro da empresa ainda mais nos negócios onde ela atua ela atua essencialmente dentro do varejo o varejo é o dia a dia na lojinha barriga no balcão atendendo pessoas clientes e às vezes eu vejo meus executivos na sala de reunião discutindo processos e processos e processos será que eles estão indo na loja pensando no processo será que eles estão indo na loja e falando de tecnologia será que essa é a tecnologia que o nosso cliente tem por expectativa ou será que em algum momento ele não vai querer falar com uma pessoa mas me angustia quando tem a tecnologia e você está angustiado para resolver um problema e a desgraça do botão não funciona com quem que eu falo eu preciso de uma pessoa para falar aqui e não tem faz toda a diferença não substitui então o Amit fala sobre isso exatamente sobre isso a inteligência artificial a tecnologia tem uma diferença muito grande que é insubstituível em relação ao ser humano a criatividade porque a tecnologia a inteligência artificial precisa saber o ponto de partida para se desenvolver aí você pede aí desenvolve aí você vai e insere mais novas fontes mais novas informações aí vai indo precisa da pessoa precisa da pessoa só para dizer então acreditando demais nas relações de pessoas eu acho que por via de consequência eu estou sempre preocupado com os reflexos que a gente tem que ter pensar na sociedade pensando no mundo melhor então a preocupação é com a socialidade que temos não só de gerar um emprego como eu consigo viver numa sociedade onde eu não vejo tanta diferença diferença e discrepância entre pessoas pessoas tendo que viver na rua e pessoas andando de helicóptero porque não aceitam mais o carro olha o que é que temos aqui mas você acha que tem uma solução para esse problema algum momento a gente vai viver isso eu acho olhando não estou olhando o Brasil só pelo Brasil que a gente tem aqui desafios gigantescos para serem vencidos e o primeiro e sem sobra de dúvida resolveu a equação da educação não é uma educação só para falar que estou fazendo é uma educação de verdade porque quando você experimenta e vê o que acontece no modelo educacional de países desenvolvidos eu estou falando da América eu estou falando da Europa você percebe claramente o quanto que eles estão distantes da gente nós estamos num gap muito atrás eu apoio uma instituição de apoio à educação que procura ajudar e apoiar jovens que gostam e querem estudar e a mensagem dada por esses jovens você tinha química na sua escola estava dito lá que a gente teria química só que em um ano eu nunca vi o professor de química na escola ah, eu ia falar que só aprendeu a tabela periódica mas nem isso não, mas nem isso escuta nós estamos muito atrás disso quando você fala de ensino e educação pública e é um regresso que os nossos políticos insistem em dizer que nós estamos maravilhosamente bem porque nós estamos aplicando o que a Constituição determina com os 25% do nosso orçamento de educação eles estão enganando e estão naquela situação que nós enganamos o que estamos fazendo e os alunos estão se enganando o que estão aprendendo todo mundo se enganando e o país ficando para trás para trás para trás então a verdade é que enquanto a gente não entender a importância de forma verdadeira mas será que é pura ignorância ou é proposital? vamos levar essa filosofia eu acho que tem eu acho que tem culpa um pouco dos dois um pouco dos dois que constrói um desastre aliás, um avião só cai não por um erro mas por uma sucessão de erros então se a gente tem aqui um problema do tamanho que a gente tem porque a gente tem uma sucessão de um caldo horrível e aí a preocupação e a gente entender o jovem especialmente entender que momento de eleição é um momento sério se você votar naquele que é bonitinho ou faz gracinha ou que você não olhou o passado dele para saber quem é essa pessoa você está ajudando para que o modelo continue sendo assim e paga um preço altíssimo porque as mudanças elas não são de quatro em quatro anos essas mudanças de educação são de geração dez anos no mínimo entendeu? assim, o Paulo tocou num ponto eu por exemplo eu fiz grande parte da minha vida estudantil em escola particular mas chegou um momento que eu fui para uma escola federal do Rio de Janeiro que era o Pedro II e no Pedro II eu tive inglês eu tive latim eu tive química física, moral e cívica educação moral e cívica então assim e eu ainda vou um pouco além até eu acho que nas escolas a gente tinha que ter desde o primeiro momento as crianças ainda no ensino fundamental tinha que ter um contato com uma matéria chamada direito mesmo que fosse o básico e finança o financeiro a educação financeira porque você começa a crescer formando cidadão com uma consciência sabendo dos seus direitos e deveres porque não é só saber o seu direito você tem que saber o seu dever também e onde acaba o seu e onde começa o do outro e uma educação financeira você poder saber se movimentar e saber como que você pode ser futuramente um empreendedor bem sucedido eu fiz escola pública desde a minha primeira série até o terceiro colegial em São Caetano do Sul junto com o Gabi nossa fotógrafa São Caetano do Sul não vale porque mas do IDH tem uma cidade chamada Sobral apoiada pelo Jorge Paulo Lema eu sei que ele não está muito em voga agora mas ele apoia fortemente a educação e o Jorge Paulo apoiou uma iniciativa de apoio à educação numa cidade chamada Sobral no Nordeste Brasileiro que tem sido exemplo de educação e transformação ela passou São Caetano inclusive mas em São Caetano eu tinha aula de filosofia sociologia economia eu me formei no colegial em técnico de publicidade então eu tinha marketing um monte de coisa tudo na escola mesmo você em administração e eu tive que entregar uma monografia no terceiro colegial para me formar e apresentar então tem que falar para os prefeitos olha o que está acontecendo em São Caetano em Sobral pelo amor de Deus é um exemplo e é educação eu acho que para transformar tudo que a gente é educação de verdade não é essa educação que as pessoas vendem e para se promoverem tem uma pergunta vai lá poda-se no game poda-se meu podcast minhas regras tem uma pergunta que eu acho que é de todo mundo que é do entretenimento que empreende enfim vou meter essa broca duas perguntas em uma uma é falando de educação o esporte é um melhor caminho ou é um dos principais caminhos para desenvolver a educação e a consciência de um jovem para uma vida incrível e a outra pergunta é sendo você você com teu sobrenome espaço laser que já virou né o nome o nome enfim é composto obrigada como você vive na sua vida a chatice de pessoas ficarem olhando para você como um possível patrocinador não pior ainda desculpa eu quero um voucher eu quero um voucher 24 horas porque você chega porque eu eu chego eu sou o acesso da área VIP e da mídia do sucesso das pessoas que querem ter uma carreira artística eu chego nos lugares eu nunca sou eu nunca me dão um oi oi Giz como é que você está é assim Giz tem oi ou então nem fala oi tem a parceira VIP aí conhece o nome de tal bom então vou começar essa resposta de trás para frente eu acho que quando a gente decide algumas coisas de vida a gente tem que saber que vem com bônus e ônus exato então a gente tem que estar consciente que é assim mesmo e tem que aceitar é a mesma coisa que o artista e eu fico puto da vida com os tal dos artistas ok sonhar gente quer ser famoso e ter grande disposição quando eu fico famoso não quero encarar o grande público e estar com eles e peitar e estar com eles e admiro fortemente aqueles que escuta eu queria isso para a minha vida e vem com bônus e ônus então quando o povo quer e administra isso bem né e a Chu faz isso de forma extraordinária eu vou responder a pergunta eu não vou fugir dela não eu tenho uma passagem com a Chu e inacreditável a gente foi para a Argentina aonde a gente ia inaugurar uma loja nossa na Argentina que a gente tem hoje lojas na Argentina também e o Magno falou vocês prepararam outro esquema para os fãs foi o Magno pelo amor de Deus faz tantos anos que a Chu já não está na Argentina isso já não existe mais lá é melhor a gente preparar bom você quem tem negócio então vamos preparar bom chegamos na Argentina ela é rainha lá é violenta fãs fervorosos mas fervorosos num grau que nunca tinha visto a vida é no caso nesse dia teve uma pessoa que morreu de infarto porque disse que morreria do coração quando visse a Chu de fato morreu não tivemos um problema certo para ser resolvido naquele momento caraca é nesse nível teve infarto mas assim o negócio surreal do aeroporto até o hotel as pessoas acompanhando vai acontecer uma tragédia pelo amor de Deus vai devagar com esse carro e chegamos no hotel quando chegou no hotel o hotel estava na grade lotado de pessoas a Chu desceu do carro e fez foto e cumprimentou todo mundo ali que ela não saiu da grade enquanto não foi atendido todo mundo que estava ali na grade é assim que as coisas você escolheu o caminho que você tem a sua vida faz da melhor forma vive da melhor forma os bônus e os outros exato e não reclame dos bônus não eles tem que ser então está tudo certo e ela faz tudo com um sorriso hoje na gravação do Dance Brasil ela acabava a gravação de madrugada ela fazia a fila de todo mundo que estava lá ia um por um tirando foto do lado dela você também faz isso a gente tem essa consciência e é importante é muito importante a gente conhece alguns só uma aspas câmera ligada é sorriso desigual a câmera é eu sou assim eu sou assim eu não vou falar eu não vou falar eu não vou falar mas uma aspas é isso quem faz o sucesso da carreira de artista é o público então como vai ignorar isso é o teu cliente mas vamos na questão do esporte que é o que eu sou apaixonado inclusive sou pai de um atleta o Fábio sabe disso meu filho é Louto Esgrim é Louto Esgrimista da seleção brasileira é um atleta de alto rendimento então eu particularmente acredito no esporte porque vivi isso na minha vida o esporte é uma das ferramentas além da educação e outras que existem uma das ferramentas que o ser humano tem de transformação de vida e inclusão social de forma verdadeira é então e por que? tem um porquê disso porque a pessoa jovem que pensa no esporte ele sabe muito bem se ele quiser alcançar o pódio e essa era a conversa que eu tive desde pequeno com meu filho a partir do momento que ele chegou na primeira vez no pódio você gostou de chegar no pódio? não gostou? tá bom a partir de agora pra você se manter nele chegamos nele você vai precisar de muito foco e não se distrair no meio do caminho com todas as extrações que virão e muitos vão querer te derrubar e virão, tá? vem a bebida em excesso tudo, né? vem a droga tudo vem como tentativa de extração mulheres, tudo amigos que trazem as coisas se você não mantiver o foco você rapidamente não estará mais no pódio então o esporte sobre esse aspecto é muito incrível porque faz com que essas pessoas que se envolvem e que curtam fazer o esporte com alto rendimento ou até com recreativo manterem o foco e qualidade de vida então acreditando nisso como forma de transformação de vidas a gente na Espações com a minha iniciativa e a partir do meu filho ele na verdade ele é o padrinho ele junto com o Herbert que era do surf eram dois meninos ainda naquela altura mostrando a gente vamos começar a apoiar o esporte meninos que queiram algum dia sonhar em estar em algum em algum pódio inclusive sendo olímpico como de fato hoje já acontece você entrou com o Medina o Medina estava bem no início também já tinha mas não era o Medina Medina inclusive antes o bom dele a irmã a irmã com a Sofia a gente tem uma relação com a família já longa apoiando a Sofia há muito tempo mas inclusive o pessoal do para o atletismo então eu tenho o importantíssimo do Rodrigues que dá natação medalhista para o olímpico oito medalhas de ouro na para a Olimpíada de natação o negócio incrível maneiro então esses jovens tente falar alguma coisa diferente e você como é que um atleta teu quando eu ganho como é que você fica tipo pai dá orgulho a gente tem um grupo WhatsApp com todos esses atletas o Fábio sabe então quando a gente vê ali algum resultado aparecer rapaz é só orgulho é só orgulho vendo eles conquistando espaço o bacana é que todos vibram sabe eu fiz parte a Re está no grupo ainda e eu fiz porque a gente tinha o kart dos artistas e a Espaço Laser era uma patrocinadora e a Regiane fala que sempre ganha do Fábio no kart isso é uma briga a parte isso é uma briga a parte isso é uma briga a parte a controvérsia entendeu para eu não dormir no sofá eu vou ficar quieto eu vou brincar lá mas é assim é bacana porque eu acompanho essa a veracidade de quem acredita realmente no esporte na transformação do ser humano através dos pontos isso é bacana você tira pessoas que estavam excluídas que você traz para uma relação uma nova tribo em que ele é incluído ele é aceito ele é respeitado de igual para igual pela qualidade da entrega dele de um ambiente ruim e traga para um ambiente positivo que faz com que ele pense em crescimento a cultura tem um pouco isso também então os jovens que estão apoiados pela gente talvez algum deles talvez nem seja um atleta olímpico mas eu sei que eu tenho certeza que se ele vai pensar numa profissão ele vai poder ser um professor de tênis ele vai poder ser um apoiador de esporte já transformou um líder já mudou a vida o esporte ele traz essa coisa do coletivo é o desafio de a gente com verba finita com a demanda infinita então infelizmente a gente tem que algumas vezes falar não a cada ano a gente faz uma renovação de novos atletas para dando novas oportunidades mas qual é o melhor momento e forma para abordar para um patrocínio para um possível parceria existe isso na espaço a partir de outubro a gente começa a colher os dados dos atletas que tem interesse desse apoio e esse apoio na relação com a empresa eu queria dar uma dica importante para o atleta o atleta às vezes precisa do patrocínio do apoio de recursos é importante é verdade mas não pense nessa relação sobre aspecto financeiro apenas tente entender de forma verdadeira o que a empresa que você está representando faz para que você defenda com orgulho a empresa que você está colocando na sua camiseta no seu boné para que não seja sempre uma relação comercial fria porque se ela for fria sabe o que acontece com o seu patrocinador ele te corta rapidinho posso falar uma coisa que me mata quando o jogador de futebol tira a camisa na hora que ele faz o gol está todo o close nele ele tira o patrocinador alô jogador de futebol você vê que o futebol é assim você sabe que todas as verbas publicitárias que existem 90% todos os futebol estão jogando no futebol que está tudo certo que é a grande paixão do nosso país e a gente fica com uma quirela para todas as outras modalidades que existem esportivos então todas as outras modalidades sofrem brutalmente por falta de recursos e essa inclusive tem uma das nossas propostas vamos olhar para modalidades para onde não está o foco difícil de chegar mas vocês abordam muitas modalidades eu estava dando uma lida aqui a gente só precisa que o nosso horário está estourando já eu pude perceber 3, 4, 2, abate vocês estão no hipismo na esgrima que são esportes muitas vezes que não estão ali não é o futebol não é do hype não é do hype é de um outro hype então vocês ampliam e vocês dão oportunidade a pessoas que talvez não tivessem quantas modalidades você sabe? são 13 modalidades que escolhiram a gente tem um universo de 80 atletas apoiadas por nós legal parabéns lembrando que isso não é verba incentivada então não é verba de governo é uma verba que a gente apropria do famoso PNL do nosso custo de oportunidade para apoiar atletas então não é uma verba pensando em marketing diretamente mas sim pensando em transformação em impacto social transformação eu trabalhei nas Olimpíadas e no Paralímpicos e nos Jogos Estudantis Olímpicos também foi o lugar mais impactante da minha vida porque você consegue ver todos os países todas as raças e credos baixarem a guarda e caminharem juntos pelo esporte é o único momento que você vê de verdade todo mundo vendo gente como gente e a coisa da competição tu vê os países torcendo para o seu e perdeu e mesmo assim indo cumprimentar indo agradecer o outro é muito legal mas nas Olimpíadas no Brasil os caras vaiavam as delegações dos outros países é feio eu achei uma foto de fair play ali fazer educação fazer educação uma foto de fair play onde eu vivi onde eu vivenciei não sei se é porque o meu olhar é esse então eu só vi esse lado eu vi as vaias no basquete porque teve um tumulto e aí por causa do tumulto as pessoas vaiando e depois xingando o time contrário eu vou contar para vocês que eu vivi uma situação no esporte que com tristeza e não sei até dando um pouco de razão acompanhando os campeonatos mundiais acompanho meu filho no ciclo de campeonatos mundiais em uma etapa dos campeonatos mundiais você tem os times de cada país na esgrima e eu não sei porque as chaves acabaram cruzando Ucrânia e Rússia antes da Rússia ser banida do esporte porque ela foi banida ela não está ponhando antes do conflito antes do conflito já estava no conflito mas ainda estava o Cobb ainda não tinha determinado o banimento da Rússia das atividades esportivas e eles se encontraram e a equipe da Ucrânia você sabe que a esgrima usa aquela máscara eles retiraram a máscara desconectaram da pista e se recusaram a ir para o combate perdendo inclusive a oportunidade de chegar ao pódio mas era não vou lutar aqui não vou representar isso você imagina a reação do estádio todo com aquela situação muitas pessoas aplaudiram eles levantaram uma faixa da Ucrânia dizendo que estavam sendo esmagados inclusive parte daqueles meninos dois a gente teve notícia que acabaram falecendo em combate da guerra que foi instalada mas um momento triste do esporte dado o cenário mundial dado o cenário mundial porque não é só lá é isso não já é eu queria só fazer antes do nosso tempo duas perguntas rápidas aqui porque eu não posso deixar de passar batida aqui que o Paulo tem ao lado dele um cara também que eu admiro bastante que é o Semenzato e que eu acho que é também um grande parceiro amigo um Shark Tank um Shark Tank e ele acabou hoje se não me engano de botar uma notícia hypadíssima de número de franquias alcançadas né Paulo então assim só uma palavrinha sua de estar ao lado de uma figura tão importante na verdade o Zé é um amigo que tem uma história de vida fantástica para você a vinda da Xuxa o Semenzato para o Espaço Laser lá em 2014 foi construída pelo relacionamento que já tinha com ele antes aliás o Semenzato por duas ele já tinha me falado não lá no começo da companhia ainda em 2007 eu tinha tentado convencê-lo ele tinha terminado o projeto dele de Microolins com sucesso vendido a Microolins e eu tentei convencê-lo a vir comigo fazer Espaço Laser fazer a rede franquia que eu não sabia fazer naquela altura ele falou seu negócio é legal pra caramba mas eu tenho certeza é pequeno mas segue aí que é a visão segue aí mas em outro momento quando a empresa já tinha umas 20 lojas eu reencontrei ele e ele falou não novamente até que na terceira eu acertei então você vê que eu sou um cara meio determinado eu fico mas mais do que a relação profissional é uma relação de amizade e respeito e bacana ver a conquista do Zé na construção do que ele foi fazendo ao longo da jornada nesse universo de franquia chegando a 5 mil lojas todas as empresas onde ele tem hoje participação e envolvimento incluindo o Espaço Laser ele fez um marco de abertura eu tive que cruzir com ele na inauguração porque sou sócio do projeto lá chama-se Peça Rara a gente é sócio junto em alguns projetos a Okber nós somos sócios juntos na Peça Rara no Terça da Serra a Peça Rara tem a a Débora Seco fez minha irmã a Débora Seco é a nossa embaixadora embaixadora embaixatriz não sei como é que fala o nome correto disso tá vendo que não é só você que ele também está muito bem de embaixadora só a Débora é a minha queridação é isso aí então assim muito carinho e respeito pela jornada que ele foi fazendo ao longo da jornada a partir de Lins uma história muito parecida com a minha de muita luta muito desafio muita gente falando não a todo tempo e a gente sempre falando não mas eu vou que a estrada nem sempre é fácil tem que ter persistência tem que acreditar muito né aliás o que eu costumo dizer na jornada da gente a gente ouve e eu ouvi e continuo ouvindo você está ficando maluco quando eu falo alguma coisa que as pessoas acham que não faz sentido sabe direto é muito e o engraçado é que dos últimos você está ficando maluco foram as coisas que mais eram certo obrigado adoro ser maluca toda vez que falam para mim você está ficando ser maluco obrigado todo o caminho valeu 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 todo o caminho vamos falar para o maluco a gente está encaminhando para o final mas antes tem uma pauta que não é uma pauta muito legal mas que a gente tem que trazer aqui hoje que fica de alerta para você que está aí assistindo em casa que é sobre violência doméstica e violência contra a mulher e violência contra a mulher que é o que aconteceu com a Ana Rico mas vou até deixar você falar que você não então a gente só queria como está na hype solidarizar falei certo? isso é importante e informar também os caminhos o DISC o 180 sim 180 180 180 é um ponto onde você pode ligar e informar o que está acontecendo e não passar gente não existe hoje a gente vivenciar qualquer tipo de violência física psicológica qualquer que seja contra a mulher ou contra qualquer pessoa então se você vir denuncie por favor e ajude a pessoa que está do lado porque quem está vivendo esse pesadelo é muito difícil tomar consciência e tomar a decisão de sair não se consegue sair de uma situação de violência contra a mulher sozinha então a gente tem o apoio dos órgãos públicos tem a polícia tem tudo tem enfim a delegacia da mulher tem tudo que a gente pode acionar aquela história de briga de marido e mulher ninguém mete a colher não existe tem que meter tem que meter eu vi recentemente uma imagem que me chocou bastante assim uma senhora andando uma menina andando na rua e um cara foi abordar abordou e um ônibus o motorista do ônibus percebeu e eles foram em cima a princípio o motorista do ônibus falou que ele achou que fosse uma briga de marido e mulher ele achou que era uma briga de casal só que ele percebeu ele parou o ônibus foi você está bem está tudo bem a menina fez um sinal de perigo era uma tentativa de estupro era uma tentativa de estupro então assim tem que ficar o cara falou você não se mete não porque aqui é briga de marido e mulher existe é isso daqui é esse sinal aqui assim esse sinal fundamental ensina principalmente para as crianças quando alguém uma menininha uma criancinha ou uma mulher ou pode ser meninos também olharem para você é isso aqui é risco de violência violência sexual ou qualquer outro tipo de violência e só deixar aqui a nossa solidariedade a Ana uma querida amiga também a gente gosta muito admira muito e a força e a guerreira porque ela entrou ao vivo hoje no programa teve um pronunciamento dela mas assim nosso amor nosso carinho sinta-se abraçada aqui por todos nós amada é muito ruim porque é uma relação de muito tempo 25 anos de relacionamento provavelmente vivencia isso há muito tempo e chegou no fim ela anunciou que já pediu o divórcio nas redes sociais ele tirou todas as informações e só deixou um comunicado ontem na televisão eu vi um comunicado que ele colocou como se fosse uma coisa muito leve como se não tivesse acontecido nada e se uma mulher uma mulher que não tem mídia que não é uma figura pública denunciar já é um processo muito desafiador é muita coragem uma mulher pegar e denunciar emociona e uma mulher de figura pública chegar ao ponto de se expor nessa é porque a coisa já estava muito ruim enfim é força é força é isso aí e agora só só para jogar um pouquinho num outro ponto aqui é vamos botar na raiva porque é pesado não dá não e é importante falar também a gente não pode passar batido não porque é um tema muito relevante sim e a gente mais uma vez presta a solidariedade e também é muito importante que é um papel dos homens também apoiarem sem dúvida se pronunciarem sem dúvida e não tem aquela coisa ah eu acho que tentando duvidar não tem o que a intenção a intenção é ajudar é ajudar então vamos nos ajudar em unidade né nos bares as boates aqui em São Paulo no Brasil ela já tem um protocolo de quando uma mulher vir falar com a gerência ou falar com qualquer para falar sobre um abuso já tem um treinamento gratuito que você pode procurar saber se informar na internet sobre isso onde você prepara os seus funcionários para não duvidar e não questionar em nenhum momento para perceber acolher e proteger separa a pessoa e aí ele vai tem um drink ah eu quero o drink Ale tem um nome drink Ale vai ser o cara é boa é boa cara então não existe um lugar de fala só para mulher existe um lugar de fala em unidade a gente está junto nesse rolê é isso é isso é isso e aí só para a gente jogar eu queria jogar uma aqui a gente falou de esporte falou de muitas coisas eu queria só do Paulo saber um pouquinho de uma paixão porque o cara que está à frente de seis empresas construindo franquias espalhadas e tal eu queria saber o que você faz no seu tempo livre que tipo de hobby você tem tempo livre você tem tempo livre ele está falando isso porque ele sabe quanto eu gosto do negócio na verdade esse negócio esse hobby que eu estou retomei na verdade porque isso era o que eu fazia quando meu pai fazia com a gente ele montava não é o que é hoje é um hobby chamado aeromodelismo eu sou apaixonado por aviões meu ex-marino também era apaixonado por isso é uma parte da minha história que até sonhei em ser piloto de aviões só que tomei uma tungada na largada porque eu fui na academia de Pirassununga lembro que eu fui fazer técnica agropecuária mas a minha primeira alternativa que eu tinha pensado para a minha vida era ser piloto de aviões e fui na academia de Pirassununga da FAB para conhecer achei tudo maravilhoso aí peguei o prospecto para ingresso na academia primeira condição Senacoanão era 100% de visão eu era e sou milpe já descartou então me matou na largada porque meu sonho era sentar num jatinho mas alguém tem 100% de visão? tem que ter tem que ter tem que ter para você ser piloto de caça ou do tucano que a gente tem as quadrilhas da fumaça esse era o meu sonho sentar então como eu não pilotei de verdade um tucano eu tenho hoje um tucano que já pôr e eu piloto no chão como era modelista aos finais de semana quando é possível acho que já tem uns 5 ou 6 meses que eu não apareço no campo para pilotar o avião mas eu vou de vontade sempre que dá eu vou lá e eu fico mandando tudo que é coisa de aeromodelismo e tem uns que são fantásticos tem uns que são gigantes é enorme é difícil fazer isso não é gente nosso tempo está acabando antes eu queria aqui para todo mundo fazer não precisa correr as últimas considerações agradecimentos etc Fabinho pode puxar o primeiro se quiser primeiro eu quero agradecer mais uma vez aqui agradecer a equipe do IG que está junto com a gente aqui a toda a equipe desde do CEO até a galera que está ali no dia a dia com a gente tocando tem o Calil tem a Ká tem o Marcão que está aqui me salvando aqui Marcão Marcão valeu por tudo aí a galera do Carina com K Carina com C Carina com C o índio enfim o Paulo também está lá o Paulo Leal enfim é uma família grande que a gente faz aqui parte agora eu tenho um prazer e um carinho enorme muito obrigado uma gratidão enorme da família tá na hype aí com vocês Gizinha o que que é quer agradecer alguma coisa obrigada gente obrigada Giz eu quero agradecer a mim mesma pela minha assistência pelo meu conhecimento mentira eu queria agradecer você que está aí ouvindo a gente você pode ouvir compartilha por favor porque é muito legal olha essa resenha pelo amor eu chorei tá na hype oficial TikTok Twitter Instagram Instagram e também no Spotify no nosso Spotify você pode malhar teu glúteo lá ouvindo a gente a gente passa ao vivo toda segunda-feira às 12 horas sempre com um convidado incrível sempre com as melhores notícias do hype do momento e você pode ouvir também em qualquer lugar no seu banheiro na sua casa no seu carro em qualquer lugar pelo Spotify o seu banheiro foi maravilhoso tomando banho eu imaginei a pessoa dando aquela olha o Alexandre com o Tire tomando banho não tem gente que tomar banho cantando eu tô brincando eu tô brincando eu tomo banho do conhecimento aqui dos ripes do momento enfim meu amor você toma como você foi positivo e onde mais? eu queria agradecer o Poc Studio gostaria de agradecer a Valda Bic nossa família do Poc Studio nossa família tá na hype eu amo vocês agradecer nosso novo cenário Emerson ficou lindo Tony da Gráfica além da mídia oficial além da mídia oficial ficou maravilhoso e agradecer o nosso convidado Paulo Moraes eu que agradeço cara obrigado pelo convite me diverti me diverti eu acho que foi produtivo foi muito muito e foi muito legal conhecer você assim entender um pouco essa mente porque eu tenho vontade até de investir em franquia em algum momento bora fazer bora fazer é isso bora jogar o jogo eu quero jogar esse jogo e o mais incrível que é franquia com propósito exatamente propósito e valores então meu amor é esse lugar que você tem que dar e pra finalizar mesmo agora eu gostaria de dizer que essa semana é aniversário da nossa chorona antes da nossa vinheta eu vou cantar aqui um parabéns e a gente vai finalizando aqui obrigado parabéns pra você e parabéns pra você e parabéns pra você Fábio Júlia também seu gato obrigado meus amores agora vamos comer o bolo sobe a vinheta que eu tô com fome hoje eu vou eu vou